E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay aqui no Pokémon do Seja Online Já finalizando aqui esse formato, que muito em breve já teremos só o Elodés E meu amigo, vai ter gameplay pra caramba aqui no canal, meu Eu vou ruxar esse negócio, aguardem, aguardem, mano Hoje eu tô aqui com o Gabriel Semedo Eita, e aí galera? Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui mais um deck de padrinhos, tá? Da Luxury Ball, quem fez essa sugestão aqui foi o Thales Irineu Ele queria muito ver um deck de Metagross e ele fez um pedido pra não ter Girashi no deck Até que eu acho que não precisou do Girashi aqui na lista em si que a gente quer jogar Vamos tentar fazer esse Metagross jogar aqui, né? A gente tem uma Celestila pra mais pra um entretenimento aqui Não pra fazer a sua missão lunar com 5 energias Mas com uma, bater 160 em alguma situação Tem que ter exatos 6 prêmios na mesa, tá? Às vezes a gente consegue até, sei lá, bater com ela duas vezes tendo 6 prêmios na mesa Vai que... Mas a grande graça aqui é o Metagross, ele tem a habilidade de estender A gente pode usar o Steven Vamos buscar 3 cartas no deck e não vai finalizar o turno E por uma energia só ele bate 60, no próximo turno ele bate 60 mais 60 E como ele tem apenas uma energia, 170 de vida Ele é um super usuário de Max Potion E essa arte também é linda e maravilhosa, né, cara? Tipo o Stevenzinho ali, o Metagross e tal O Metagross que é um Pokémon super fofo aí, bonitinho É maravilhoso Na verdade o Tokia manda demais, mano Eu sou muito fã do Tokia Toda a arte do Tokia pra mim é algo incrível sempre Ele deixa o Pokémon de uma forma muito maior Eu queria que ele fosse o Ken Sugimori do Pokémon Que a arte oficial dos Pokémon fosse essa pegada aí do Tokia Eu acho que ela é mais bem desenhada, mais bem trabalhada, sabe, artisticamente Mas o Ken Sugimori faz um desenho bem didático, né, cara? Aquela coisa bem limpa, ó Tipo, essa é a base Faz o que você quiser com isso Aqui a gente, vamos lá Temos aqui uma linha de 413 e a gente tem um Metagross GX Pra que esse Metagross GX aqui? Eu não sei também, mas vamos pô Temos aqui o Delmais pra aumentar 10zinho A gente fecha 130, meio que importante, né? 130 já é um número mais mágico que o 120, não é tão bom assim A gente tem uma Shadow, duas Lelys A gente tem a Jasmine pra tentar, talvez, buscar esses mil Pokémon aí de Metal Se a gente perder 4 Cintia, uma Lely só Porque a gente tem Lely Se tiver que dar Lely, a gente dá Lely logo no turno certo 4 Resolução do Shiven É esse aí que a gente quer E além das 4 Resolução do Shiven A gente vai com 2 Palpete Pra voltar a 4 Resolução do Shiven E usar ele 8 vezes E a gente vai comprar tudo que a gente quer As Max Potions estão ali Bola de Ninho, Ultra Bola E a gente vai com... A gente não tem Guzma, né? Mas se precisar... Por que não do Guzma? Tio Sam, você virou... Agora vai fazer as Lelys igual o japonês? É porque se a gente dá Guzma A gente reseta o efeito do Metagross E isso é ruim É triste A gente deixa ele lá, vem Metagross tankando, entendeu? Tanca aí, vai tankando Mas é um deck for fun, né cara? Luxury Ball Padrinho ali O Thales Irineu Teve um certo cuidado De ver que a gente ainda não tinha um deck De Metagross Aqui no canal E falou Cara, faz um deck de Metagross lá Vamos fazer Vamos ver Vamos testar Se der errado Deu errado Mas aqui Eu acredito que você tem uma boa base Pra depois colocar a sua ideia em prática Pessoal, queria lembrar vocês Logo no início do vídeo aqui Já não tá tendo um início assim Pra deixar o seu like Porque o YouTube Ele tem favorecido muito vídeo Que recebe uma boa quantidade de likes Então eu sei que vocês assistem muito Às vezes tá numa zona de conforto aí Não quer logar e tudo mais Mas vou fazer aqui Como pedido pessoal pra vocês Deixem um like O YouTube não tá dando mais Tanta importância assim Para o tempo, né? Que vocês estão aqui Um tempo de retenção Isso o canal tem alto Mas eu queria pedir pra vocês Um likezinho Pra ajudar esse vídeo A chegar pra mais pessoas Chegar até mesmo Para os próprios inscritos do canal Que nem recebem mais os vídeos Se o YouTube O próprio YouTube Não passar a recomendar pra eles Beleza? O Facebook do Semedo Vai estar aqui na descrição Pra você que precisa de um coaching Pra você que quer aprender A jogar Pokémon do CG Um pouco melhor Se desenvolver aí Pra jogar torneio A gente tá chegando perto Do Regional de São Paulo É algo que eu acho Que vai ser interessante pra você E também A Playground Está fazendo a pré-venda De Só e Lua 10 O link também vai estar Na descrição Tudo que você comprar De Só e Lua 10 Você vai receber um cashback Tá? Basta usar o cupom Tio Sam Pra 5% de desconto Cashback você vai receber Com certeza Usando o cupom de desconto Ou não 10% aí Pra você depois comprar Cartas avulsas Da coleção E tudo mais Galera Nossa Pode entrar em contato Com o Semedo Viu? Aí no Facebook Caramba Que deck box massa Velho A da lata Que bonita É bonita É isso aí galera Pode entrar em contato Não ter medo de As vezes tá com dúvida De preço Tá com dúvida Do que é realmente Um coach Teve uma galera Que perguntou Sepira Tipo O que é um coach? Cara Tipo Pro coach do Semedo Do Pokémon CG É tudo no geral Mas não precisa Ficar com essa dúvida Só pergunta Essa mão aqui A gente perdeu Muita gente Vem perguntar O que que é Eu explico Numa boa O cara pergunta E aí Qualquer dúvida Eu tiro Os preços Estão muito bons Então pode vir Vai ser um preço Acessível Comprado ao mercado É um preço muito bom Então pode vir Sem medo Aí Aí A sua logo Tem que ser essa Ou ser medo Vai ser assim Coach em Pokémon TCG Você não sabe o que faz Tá com medo Pode vir E ser medo E uma foto Sou bem brega Tipo o cara Do Star Sheik Sei lá Na pegada do Donald Do Dark Integral Também Mandando um joinha Mano Você tem que fazer Esse marketing Cara Sabe Eu gostei É uma ideia muito boa Tirar uma foto profissional Eu não sei Porque o coach É sério Eu não sei Você vai atrair Uma galera Vai quebrar o gelo Com uma galera E talvez uma galera Não leve a sério É algo a se pensar Vou pensar com calma Mas eu gostei Eu também gostei Ó o High Class aí Mas é com Vickavolt É isso aí É pra quem não tem nada Na mão igual a gente A gente tá perdendo O próximo turno mesmo Eu acho que Tanto faz O que o componente Tá jogando Nossa senhora Nossa mão Tá uma beleza Vamos comprar Jasmine Comprar Jasmine Ajuda Você acha? Vou Bastante Inclusive A gente pode pegar Cinco Pokémon de metal Não é Você pode pegar Evolução Você pode pegar Tipo Metagross Mas aí a gente Vai perder um turno Perder um turno Perder um turno Só lá pro turno 4 Aí o cara acerta Um Gusma A gente perdeu tudo A gente só vai enrolar Tipo A gente dá OGX A gente dá OGX Pega mais cinco cartas Nossa Comprar Jasmine Tá top Ah não É porque tem Doce Raro na mão Tá certo Não Esqueci Ignorei o Doce Raro Perdão Peço perdão Mano A gente tá enfrentando A Chensei Minajin Olha aí A Nick Minajin A gente descobriu hoje Que o Pokémon favorito dela É a Chensei Muitos descobrimentos Aqui Ela tá jogando No avião Entre os shows Ligou a Wi-Fi E manda bala É isso aí Nossa Agora a gente perdeu mesmo Foi quase uma Jasmine É Eu acho que Não foi nada Eu acho que é o nosso fim Tem que baixar o Pokémon Né cara Se a gente quer ficar aí Talvez a panela Pra forçar uma Uma quarta energia Olha O ataque dele Bate 90 Ah não Se ele atacar Vai no Caltear Melhor é o guardo dessa panela É vai no Caltear Não tem o que fazer Se ele atacar Vai no Caltear É verdade Vai 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 Não deixa aí A panela a gente pode colocar em outro Então é isso É Deck de vai Baixa o Corinthians aqui E vai E vai O Corinthians Olha Ele vai dar uma substituição De energia Se tivesse com a panela Ela morreria Nossa Posso não falar isso Ele deu substituição De energia Não Ainda não Ainda não Não Ele não vai fazer isso Jussan Em nome do entretenimento Quero até que ele faça Gosto Ele vai dar um Marshallow Na gente Aí sim Valeu Gosto 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 muito Manda aí Manda até mais Vamos que vamos Bora Compramos Compramos bem melhor agora Sem medo Esse deck tá Show Ah agora vai Olha lá Ele tá me dando GX Queria eu ter esse GX Nossa A panela Quer muito jogar Nossa Tá broken Pode dar um catch Ali no Grub Tentar infinito Se der o primeiro coroa A gente tenta de novo E É Tem dia Aí 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 Vem cá galera Tô precisando de um abraço Já manda aí o seu abraço Aí Hashtag abraço Aí Comenta aí Nesse vídeo Porque Você tá sentindo tanta dor Meu Deus É bom demais Cara Eu acho bom Mano Eu dou risada Sabe Agora A partir de agora É uma morte por turno É Vamos lá A gente vai resistir A gente vai resistir Ah Metálico né Cara Tá aí pra isso Resistência Pokémon Bola de ferro Vamos ler as cartas agora Aproveitar Como a tração magnética Traz os oponentes pra perto Quando eles estão ao seu alcance Corta-os com as suas garras traseiras Bravo Bravo Um tipo de ultra criatura Ah é mesmo? Olha só É um tipo de ultra criatura Celestilo Fabiana É um Pokémon lançamento É um foguete Ela vai pra missão lunar Entendeu? Um foguetinho Vai Vau Testemunhas viram esta criatura Queimaram uma floresta Expelindo gás De seus dois braços Vixi Vai bater É loucura Já pensou Um trem desse aqui na Amazônia? Um mil tem que parar É prioridade Prioridade Assim um mil Chamar todos os amigos Tem que parar Aquela celestila ali Vai matar o mundo todo Vai ficar todo mundo Sem oxigênio Ah o cara já tá batendo Só aí humildemente Um milhão A Max Potion vai fazer muito sucesso Tudo vai fazer muito sucesso Isso aí Ah mas eu acho que a gente vai virar ainda Essa aqui não dá mais Essa aqui Moisés Moisés Vamos embora Olha essa Max Potion Olha como ela veio Cara Nem um suporte Não Essa monta zoada Vai não é o normal isso Não é possível A gente não tá com pouco suporte A gente tem Outra bola Tem tudo Não mano A gente tomou um Marchedo ainda Cara Pra nada Não Tava fácil de comprar alguma coisa ali Só uma Umazinha Tava mesmo Ó agora ele baixa 270 Tô gostando de ver esse rapaz aí Tá rodando fino Agora pra finalizar A gente sobe o Corinthians aqui Não compra nada E aí É isso É o famoso Vai Corinthians Eita 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 Não deu muito certo aqui não Mas calma aí Vamos Vamos ser que foi firme aqui Calma Segunda chance Caiox 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 brother Ó Pra mão Caiox Ó Perdei uma moeda hein Já vou vir com a Jasmine na mão inicial aqui Já tô sentindo Tendo só uma Jasmine aqui com a Pokébola na mão Olha ela aí na mão E o Mônica Como é que ele vem Ah não Tava bom demais pra ser verdade Tava excelente essa mão Deus me livre Mano A gente perdeu a moeda Veio a Jasmine Amém Não vai vir de novo Não Muito dolorida Essa gameplay Tá uma Painful gameplay Tá Complicado Uh Ok Steven é bom também O que você acha? Você quer dar uma eyeshadow Pra ver se compra a Jasmine? Não Jamais Eu iria pra Cynthia Aqui no máximo Mas o Steven Não parece muito ruim mesmo não Não tá não Que garante né Pô Esse cara não vai matar a gente Vai Não Vai não É Zoro Vai Olha O Metagross Parece ser bom contra a Zoro Mas ele matou o Beldum A gente tem que ter outro Beldum Justo Vai ter que dar a Cynthia Não dá pra dar o resolução Não muito fácil pra ele matar o Beldum Extremamente fácil Vamos fazer Marshadow Eu gosto da ideia do Marshadow Vamos dar Marshadow E tentar comprar a Jasmine Porque essa Cynthia Também vai ser fraquinha né Convenhamos Uh Judge Ok Ele fez o serviço pra gente Ele fez o serviço pra gente Meu Deus Uh Tá na hora dessa Catcher funcionar Tô achando né Sobe aquele Rocky Ruff Perfeito Aí Show Olha o Lisandra aí como vem Lilia Energia Vamos lhe dar energia E Lilia E Lilia Mais safe né Caramba mano A gente comprou nada Cara Nada Nossa Gente Vamos pôr a panela Sim Vamos pôr Tá com o Lisandra de Labs né Mas tudo bem É Mas isso dá nada Ai Ligou energia Virou passeio Aí virou passeio Mas a gente não tinha chance Cara A gente tá perdendo sem Jogar Chance alguma É Poxa Não Quando funcionar vai voar o deck Calma aí A gente arruma isso na edição Qualquer coisa a gente coloca A gente ganhando uns picarons Pô Tá com quatro outra bol Tá com quatro outra bol Você pira Quatro bolas de ninho Tá com tudo Não Pira É online Não Online tá zoando a gente aqui Fazendo a gente passar essa vergonha Trollando Ó Madomado Ó Ganhei a moeda Já não quero o Jasmine É Olha Que absurdo Que loucura Olha Marshadow Duas Lailies Celestila Quatro Beldum É Você não queria Celestila Então tome É Essa Celestila aí Não era muita que eu queria Mas tá tudo bem Ah Vamos dar Cintia cara Porque essa mão aí Tá impraticável Impraticável Agora foi Foi Agora meu amigo Quem é que vai me segurar aqui A gente ganhou a moeda né Infelizmente Mas também já usamos o suporte Dois Beldum né A gente pode dar Marshadow hein cara Não né Pode dar o Marshadow Ele tá com uma mão de sete cartas Isso é perigoso Vai Vamos dar Marshadow Descartando o que aqui Vamos jogar fora A Lily E o Metagross Eu ia falar Magneto Ó Já que a gente veio com a mão boa Vamos abusar Não Não é uma mão boa né Ela é simplesmente melhor Do que as outras duas pudeiras É Olha Olha Tem Steven Tem tudo agora Olha Ele só não tem como recuar Mas beleza Show Gosto Tem como recuar sim Tem é Tem switches Tem dois switches no deck Ah não Mas a gente tem que Eu digo assim Pra fazer Harry Candy Metagross Ah não Mas a gente O Metagross A gente jogou fora né A gente pode becar o Steven Não passar o turno Ah não consegue É verdade E olha lá Ele zicou 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 a gente ganha hein Vamos ganhar Não dá pra ganhar não Não tem nada que a gente faz Que bate nesse vídeo Ah Metagross De X Não Não dá né Bom Vamos fazer o Metagross Dá pra riscar Mas Ah não Fazer o Metagross Assim Pode dar o Steven Passar o noturno mesmo Cada um com seus problemas Ah mas Não né Se a gente comprar um switch Tá bom também Pode ser então Então vamos de ler ele pra Cynthia Pra Cynthia É Deixa o Steven na hora Que a gente conseguir usar Vai ser melhor ainda Beleza Não mas vou comprar um switch Aqui ó Tá tranquilo Olha lá Olha aí Comprou Eita Olha lá Com a panela ainda Broken Gosto Nossa Olha aí Tudo na mão Meu Deus Passeio Virou passeio Esse aí é o melhor deck de formato Esse tal de zap Do sei lá o que Nada Nada Não Nada Que isso Mano Meu Deus Agora foi Tá vendo velho Quem acredita Sempre alcança Cara Já diria Chorão Charlie Brown Ihhh Fazer o Gus Ihhh Acabou Perdeu Coitado Mal ele sabe Mal ele acabou Sina filipeta aqui Por favor Amado Amado Acabou Beleza Bela jogada Vamo lá Bela jogada Olha o switch Com humilhação ou sem humilhação Ah Com humilhação Então Com humilhação A gente não sabe quando a gente vai fazer isso de novo Não vou pegar nada Vai Só peguei a série de primeiras Só pra Beleza Ele não sabe né Isso ai Nossa Isso que vem rápido Ele é muito bom O cara já sabe né O roteiro Nossa Que máquina Cara É Não é Ah Doce Haro Metagross Outro Steven E se ele não sabe Minha mão É Não pode falar nada Nossa Que bobo É Metagross Só que eu teria evoluído né É Teria feito Doce Haro Metagross Conseguiria ali depois É isso ai Dessa vez agora Eu to mais feliz To mais tranquilo To sentindo confiança Para as próximas Rodou Rodou To achando que a gente pode Agora sair com resultado positivo aqui Para a comunidade Ficar mais calma É Vamos ver se a gente consegue Os três pontos ai né Oh Cloud Água Não Não vai dar pra água não Água Não vai dar Ela é de 96 Ah É jovem ainda né Cara Jovem Cara tem 24 anos 23 anos 94 pokémon hein Ah é Nossa A gente perdeu a moeda Tinha a mire na mão Meu deus Agora sim Não Se eu pudesse escolher Não seria muito diferente Isso aqui não Se eu pudesse escolher Minhas cartas Não Essa mão tá perfeita Meu deus Vai ser Vai ser passeio Não tem fraqueza Metal não Isso Não Ele não é gelo não Ele é só água Esse rapaz Ah a cabeça dele parece de gelo Parece um cristal de gelo Não Não Mas ele é só aguinha Pô Ele botou Skypealer Ele é um vapor e um tunado Basicamente Ele é um água tanker Hum O Skypealer O que que Não é nada não A gente não vai aumentar o nosso ataque Só isso né Eita Vai lá Jasmine Faz seu nome Nossa vai É 5 5 E aí Beldoom 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 Metagross Metang Calma 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 É Peraí A gente tem Hurricane na mão né Uma Eu acho que a gente não tem nada na mão A gente vai ter que dar o GX e o Metagross Então o Metagross é GX O GX é Então é isso Beldoom, Beldoom, Metagross O resto é ok Hã? O resto é ok mesmo Acho que é por aí Ou você quer trazer no lugar Não A minha dúvida é esse Metagross aqui Eu trairia mais um Beldoom Trairia mais um Beldoom Então pronto Acabou o Beldoom Acabou o problema do Beldoom É isso Show Traz tudo O cara não tá entendendo Meu, olha a filtragem disso Vamos né Partiu Ainda dá pra dar um palpete ali Pra voltar e a A Jasmine É Caramba É porque assim Se a gente topdecar um Steven A gente vai ter feito Não, a gente só volta, né Não interessa A gente só não faz o Metagross em X mais Enfim Não, tô tranquilo Faz todos o Metagross já E pronto Guarda um E aí Cara, vai ser embaçado Que cara louco, né Sim Bastante Ele ganhou um spread Vou tirar o meu start Ele vai dar um tempinho pra nós Olha O Articuno é nocauteado pelo Metagross Baby Ele é Ah não É fraqueza elétrica Não é não Pô, tô querendo Tô querendo ajudar aqui o Metagross Mas isso é difícil Ninguém tem fraqueza ele Não, mas calma aí Você tem que lembrar Que ninguém mata ele Ele tem 170 de vida Nesse deck aqui Ninguém mata ele Aí vai brilhar o deck inteiro Tá ligado? Começou com o Jasmine Uma energia Max Poche Uma energia Max Poche A gente tem um monte de coroné Entendeu? Vai voltando É isso Olha aí Passou, velho Passou Comprou uma panela Metagross GX mesmo, né É GX É GX Você já quer pôr uma energia nele? Pra boa pressão? Quero O que você acha? Quero sim Bora Com a panela? Não, a gente não morre, né, cara? Não, não morre, não Algorit A panela vai ser boa pro Baby Metagross Vamos lá Metagross já tá evoluindo ali Eu vou pegar o Metagross E um doce raro Que eu sei que é uma PlaySafe O que você quer comprar aqui? Um Shiven Ah, um supporter, né Uma Cynthia É, um Shiven Uma Cynthia E uma energia Um monte de coroné Energia já tem Coronete pode ser uma boa Max Potion Max Potion Max Potion Tá na hora da Max Potion já? Não tá na hora do Stephen É só o outro, né? Eu acho que ele vai bater Eu acho que ele não vai ficar mais um turno passando Ele vai ter que bater Você não quer pegar uma substituição, então, cara? Sei lá A gente podia recuar na energia, né? Esse Metagross aí não tem problema Não, aí a gente não põe energia e não bate Se a gente fizer isso O Metagross põe no ativo Ah, beleza Beleza, beleza Entendeu? E aí, qual que é a quinta, então? Eu colocaria... Eu tiraria sim Um monte de coroné Um monte de coroné Isso, beleza Fechou É, só me pegou a Max Potion Não é beleza A gente pega depois Mas a Max Potion A gente pode pegar no Stephen Sim, verdade Easy peasy Ô, louco É Ele vai bater quanto, né, gente? É pouco Não é muita coisa, não Hum... Ok Ele matou o bicho errado Tava nas contas Tava nas contas É, não Mas se matasse o Metang Não tava tão nas contas É verdade Ele não calteia o Metang Não, não calteia É Mas agora a gente não calteia o Articuno, sabe? Com o Metagross GX Já vira uma estratégia mais agressiva Ok, eu gosto Gosta? Aí a gente põe três Metagross em campo, entendeu? Sim Ó, Max Potion Que você queria Tá ultra safe agora pra você? Você tá mais em paz? Eu tô bem mais em paz agora O problema é que a gente vai... Ou a gente só... Ataque passa, né? Eu acho que só ataque passa Sem Cynthia, sem nada Show Não, essa panela não... Ok Foi mal Não, tá bom Pode atacar É porque, assim O único que consegue knockout em um hit A gente É a Waylord Ele bate 180 Com a panela O Metagross Baby não morre A gente tem mais panelas E a partir de agora A gente tá com o Steve Steve A gente vai jogar o que é pra deck jogar Se for pra funcionar, senhoras e senhores É isso aqui Esses próximos turnos Quando a gente recuar o Metagross E botar os Metagross pra começar a bater Que vai ser o ápice do negócio aqui, entendeu? Porque com o Steve a gente já sobe E recua Faz esse role aí que você falou Bateu Tomou uma noventinha Não sei nem se precisa dar Max Potion nele Não, se a gente for no Calteia, né? É, recuar não É, vou bater de Metagrossinho Então vai Esse turno Até porque ele não bate, né? Tá, e aí? Habilidade? Habilidade Então vamos lá Steve vem pra panela Steve vem pra panelas 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 É, se tiver duas, né? Bom, a gente pode pegar aí também Um Cat Não, o Cat não funciona, né? É só suporte A gente não quer agora Ah, tá bom Agora a gente não quer Porque a gente quer Nocautear esse bicho, né? A gente vai ter que bater E manter o efeito Então beleza Panela, panela Max Potion Acho que é isso Sem quebrar o estádio dele ali ainda, né? É, sem quebrar Ele não vai ser nocauteado Olha aí, mano Máquina Quem vai parar a gente? Mano, eu perdi a Professor's Cup Por causa disso, cara É impossível Esse bicho aí é do capeta Quando isso aí comba, cara Olha, eu tava pensando aqui E você não dá One-Hit KO dele É bizarro Não, ele é ele É grandão Grandão Tem dois GHP, velho Tá com 200, né? Olha aí O GX Que faz o GX mesmo? 150 aí É, bateu e corre Porque não tem o que fazer Tem que correr Ele gastou o GX, velho Pra nada Queria lembrar a todos Bem envolvidos Olha que bonito Pra nada mesmo Olha o combo Olha o combo Olha o combo como vem Eita Olha lá Não, olha lá Não, vamos fazer outro Metagross Acho que a gente tá com o Pai Será que precisa? Precisa de fazer outro Metagross Baby Aqui? Iniciar esse processo? É porque vai ter que ser um Steven, né? É, vai ter que ser Maka Vamos dar o Steven, né? É, vamos Vamos Ah, o Steven tem que ter Vamos abusar do Steven A gente já pode até pegar outro Steven Pegar outro Steven agora Vamos pegar a Maka Eu acho que é uma play boa Só que a Maka tá aqui O Pau Pad já tá na mão Eu acho que não precisa pegar mais nada Eu acho que a gente pode pegar um Switch Porque se o cara der, Guzman Nosso Metagross de Steven A gente não recua a ele Então Switch Pronto Estamos ultra safe, cara Olha aí Ultra, ultra safe Pode fazer o Pau Pad, né? Em caso de, sei lá Já voltar os dois Steven Não, já tem dois Steven Volta Como a gente vai nocautear A gente já pode quebrar o estádio dele também Show Máquina Máquina Machine Machine Olha, eu acho que talvez A gente podia ter dado uma Max Fusion Nesse Metagross GX Mas eu acho que ele não morre, né, cara? Ainda tá safe Dá, assim Teoricamente tem como Ele tem que fazer o Blastoise Deixar um monte de energia Aí o Quagsire pode Dar aquela tancada E nocautear Mas A gente não tem A gente pode refazer esse Metagross Ih, subiu Subiu La Baleja Subiu La Baleja Não, aí não vai dar, não Não vai dar, não Não vai dar, não? Não Calma, ué Não, não vai dar Não vai dar Não, ele tem que ter bola Agora mandou embora o Suicune Mano, a gente jogou com esse Blastoise A gente sabe o que que esse Blastoise pega Com sorte e uma energia É, é verdade A gente tem experiência mesmo Com esse deck Guilhota, ele fez uma War Turtle Ele deu o Steven Nossa, ele tá com muita inveja Nossa Muita? Muita, porque a gente dá Ataca, 120 ainda Sim, só que a gente também Tem que tomar cuidado, né Pra, tipo, não perder tantos recursos Acho que agora a gente começou A jogar aquele controle de não faz nada Só bate É, sim A gente tá bem Tranquilo Não sei se precisa ficar Dando em Chiven Mano, faltam uns Gusma aqui, viu Não é por nada Mas a gente não mata o Blastoise A gente não mata nada, cara Tem que ter paciência aqui mesmo Ó, dá pra fazer o outro Dá Tem duas no Descartes Mas sei lá, se precisa Tem duas no Descartes Duas no Descartes Tem A gente pode fazer Coronete Pra outra bola sem perder recurso Sim, outra bola de graça Custa nada, né Por que não? É Literalmente Não custa nada Mas não tá aqui Ush Mas ele deu Chiven Pode rolar um marchando ali Mas pode ser Quero Quer? Quero Mas é arriscado Ah, mas eu gosto muito, velho Fazer o quê? Ó lá É isso, cara É, talvez Não sei Eu que eu não queria dar Max Potion, não Tô meio que Ó Tudo bem A gente dá Cintia Se quiser dar Catcher ali Ia ser da hora também Quer tentar uma Catcher? No Quagsar acabou o jogo, né? Nossa Se a gente tivesse dado cara Passou o tempo A gente poderia ter dado sim, gente A gente não tinha dado suporte Não? Não É verdade A gente deu uma achada É verdade Vamos lá Dá Max Potion agora, brother Não tem Max Potion esse deck, né? Não vai o do E-Lorge? Não vai Você não lembra Que a gente não usava? Ah, então uma hora ele vai morrer, ué Sim Você acha que alguém que dá Marshadow no Da Gusma no Marshadow Tá tranquilo? Tá não E esse Squirtle dele que tá morrendo Se continuar desse jeito aí Que a gente Monte Coronete Energia Recua Nem precisa, né? Se for a Marshadow Metagross faz isso Metagross? Ih, tá aí Mas a gente voou Não, a gente voou O deck voou Voou O deck voou Foi humilde Foi simples Mas Só queria que tivesse durado mais Esse cara não tivesse concebido aqui Galera, é um Rogue, né? É um Rogue Eu acho que tudo que podia acontecer de melhor Aconteceu nessa gameplay Não tem como explicar Não Não tem como explicar mais do que isso Não importa o oponente O que eu quero que fique frisado aqui É pegar um cara Onde ele não bate 200 Se ele não bate 200 A gente vai ficar batendo 120 É suficiente pra nocautear? Às vezes não A gente nem tem Gusma Mas uma hora vai, entendeu? A gente vai ficar num loop infinito ali, cara É, e o Zuckett era ali pra Meu, precisa muito pegar alguém Ou desacelerar o cara Pra gente fazer o nosso setup É isso Mas não precisa pra mesmo A gente ficar de boazinha ali 120 Vai curando Vai dando estilo Então é isso A gente se cura E outra O Metagross tem um HP altíssimo E a gente consegue fazer vários Então assim Além das Max Portion Ele tem que nocautear Sei lá Tem que atacar muito Se ele não for matar Muito mesmo Mano, é muito bonita essa arte, cara O Toki é um cara muito foda É, ele é firmeza Eu gosto do cara que faz o tag team O Arita lá Ah, o Mitsuhir Arita também Tá bem bonito Inclusive fica dele aqui Vamos pôr ele aqui na tela Tem dois wallpaper dele aqui Ele manda muito bem Só no lápis de cor Sei lá É, é um gizão, né mano Louco, né cara É, o cara Vai lá Contra um Mais um aí Crayola Manda bala É foda mesmo Eu Eu sempre curti muito Nessa parte das artes Pokémon CG Bom pessoal É isso, hein Quero lembrar os senhores Só aí Lua 10 Comprar o Mooster Box Triple Pack Deck Inicial A hora de comprar agora Você vai receber A Playground já te envia Na data de lançamento Porém você vai ganhar 10% de cashback Não perca essa oportunidade Não perca esse dinheiro Pegue esse cashback Utilize o cupom de desconto Do Tilsan Na compra do pré-release Da pré-venda Dos produtos de Só aí Lua 10 Pode usar também Na compra do pré-release Só que tipo Eu acho que quando você Estiver vendo essa gameplay Talvez já esteja Ou passando Ou muito próximo Não, vai estar muito próximo Do evento ainda Não vai ter acabado Mas vai jogar lá O pré-lançamento Eu vou estar lá No pré-release Sem medo vai estar lá Vai lá jogar com a gente Lá na Playground Vai ser o maior Pré-release do Brasil Você pode usar o cupom De desconto do Tilsan Para o pré-release também E comprou o pré-release Antecipado Você ganha um booster A mais No final do torneio Loucura, né Tipo, só ganha, ganha Além de pagar Um preço mais barato Com cupom de desconto Do Tilsan Ganha um booster a mais Ainda vai jogar o evento Lá com a gente Vai ter cobertura do evento Vai ser da hora pra caramba A Max Arena É um lugar muito da hora Então você vai estar Se divertindo aí Vai ser algo super massa Facebook do Semedo Tá aí na descrição Pra você pegar um coachzinho Aí melhorar um pouquinho Com seu deck Aprender um pouco mais Sobre Pokémon do CGE Eu gosto muito de ver O feedback das pessoas Que vão pegando coach Lá no grupo do Padrim Tem muito da galera Que fala Cara, eu não imaginava Que ia ser isso E eu gostei muito Do conteúdo que aprendeu Tipo, Pokémon do CGE É um jogo muito mais extenso Do que eu pensava Pra mim era Sabe, ah O cara que ganhou na moeda Não, era uma coisa mais simples Pôr energia a atacar Mano, é É um jogo simples De se aprender a jogar Mas é difícil De se masterizar Então Se dedique a isso aí Que eu acho que vale a pena Nunca é ruim Melhorar em algo Que a gente faz na vida Né Seja fritar o ovo Fazer um miojo Faça melhor Sempre melhor É isso aí Eu, cara Quando, sei lá Eu fui pro Mundial de 2013 Meu primeiro Mundial Eu achava que eu tava no auge Eu tava abafando Aí eu cheguei lá E foi super mal E aí eu fui ver Os caras realmente bons Do mundo Falei, nossa, realmente Tem muita coisa pra aprender Muita coisa que eu não sabia Que eu tava fazendo errado Né Às vezes a gente acha Que tá fazendo as coisas certas E não tá E E se você olhar Um pouco mais a fundo Ou Ver alguém Você fala Não, realmente Tem coisa, né Não é à toa Que os mesmos caras Estão lá no topo É porque o jogo Ele é mais fundo Do que se parece Sim E ele, às vezes Tem essa maquiagem Do Pokémon Que é uma franquia Que eu amo, tá Não tô diminuindo o Pokémon, não Mas é que Pra uma grande parte Do pessoal Acaba gerando um certo preconceito Achando que é um rolê infantil Mas o jogo é técnico, cara Quem desenvolve isso aí É a Cratchers Ela é a mesma empresa Que faz a parte técnica Também do Magic the Gathering É a mesma empresa Cuida da parte tática Aí dos dois jogos Então É um jogo O criador é o mesmo, né O Richard Garfield Criou o Pokémon CG Criou o Magic As regras básicas em si Claro que o jogo Evoluiu infinito Mas o básico do básico Ali foi Inclusive inventado Pela mesma pessoa Curiosidade Informação Então é isso, gente Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Muito obrigado Se você quiser escolher Gameplay aqui no canal Seja igual o Tales Irineu Ajuda esse canal A manter de portas abertas aqui Seja um padrinho Tem vários brindes Muito legais Coach sendo sorteados Booster Box Da última coleção Sendo sorteada Participe do padrinho Esse canal precisa muito De você por lá Beleza? Tem planos de Vários valores Qualquer valor Você já ajuda Já participa do grupo De WhatsApp É um grupo muito legal Muito unido A gente está sempre Se ajudando por lá Aguardo todos vocês Considerem Esse canal não tem Um grande patrocínio A gente está aqui Produzindo um conteúdo Que De modéstia a parte Ele é de alta qualidade Entendeu? Para a comunidade E a comunidade Precisa desse tipo de conteúdo É bom A gente não está aqui A toa E para o canal Precisa de diversas coisas Tem muita coisa envolvida Aqui atrás Que precisa da ajuda De vocês Beleza? Então conto com vocês Para ser parte do padrinho Pré-venda Sua ilua 10 Kit de pré-release Participar do nosso torneio E coaching do Semedo Tem tudo isso aí Para você sair desse vídeo E buscar mais informações Beleza? Então é isso Semedo Muito obrigado pela participação É nóis Tamo junto Tamo junto Valeu Eu agradeço Galera Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Bebam água Quase estou terminando Meu primeiro litro do dia E dê um abraço Para uma pessoa que você gosta Beleza? É isso daí Tamo junto Fiquem com Deus Aquele abraço para o Fiche É nóis Uou Uou